Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer uma notícia sobre o FIFA 18 A galera me pergunta muito se vai ter o Brasileirão, como é que tá a FIFA 18, enfim, bom Temos alguns prints aqui confirmando que vai ter o Campeonato Brasileiro no FIFA 18 Provavelmente vai ser na pegada que foi o 17 com 18 times A gente sabe que não tem Corinthians e não tem Flamengo que são exclusivos do PES Nesses prints em específico aparece aí Fluminense, Curitiba, Santos, Grêmio, Atlético Goianiense E os times não estão licenciados, os jogadores, eles estão genéricos Vocês podem ver ali que tem as transferências acontecendo aí de um time para o outro, torneio de verão, enfim Ou seja, existe a Liga, se o cara tá indo para o time, quer dizer que existe a Liga Porque se o time estivesse no resto do mundo, ele não iria se transferir porque não teria campeonato Então os times estão aí, vai ter a Liga Brasileira, mas tudo leva a crer aí que pelo menos no primeiro momento vai ser jogador genérico Edivaldisco, Moussato, uns nomes bizonhos aí que sempre tem Então não esperem aí você ter o seu time lá atualizado com Vanderlei no Santos, o Grêmio aí com Luan Mano, não vai ter pelo menos no primeiro momento e eu também não acredito numa atualização posterior Assim como no 17 a gente ficou na expectativa, não, os caras vão atualizar, de repente em novembro vai vir os elenques Não boto fé, então de primeiro momento não vai ter e para a sequência também não acredito Beleza pessoal, então é isso aí, um vídeo rápido rasteira e sem muita enrolação Vai ter Brasileirão na mesma pegada que teve no 17 Os times aí, provavelmente 18 times, deve ter alguns no resto do mundo Mas nada aí com o elenco oficial, beleza? Se gostou, joinha, na sequência eu volto com mais alguma coisa aí de FIFA 18 E seguir a nossa série aí de FIFA 17, beleza? É nóis, valeu, falou, fui! E aí E aí